O preço do petróleo manteve esta terça-feira a tendência de queda nos mercados internacionais, pressionado pela decisão dos grandes países produtores de não diminuir a produção. O valor do barril de Brent, referência na Europa, caiu esta manhã para 45,19 dólares, 3,44 menos que na véspera. No início de janeiro, o preço do barril de Brent passara de 55 para 50 dólares e, segundo os analistas, pode vir a descer abaixo da barreira dos 40 dólares, já que os ministros da OPEP se afirmam determinados a manter a decisão de não reduzir a produção conjunta de 30 milhões de barris de petróleo por dia. A descida do preço do petróleo e o dólar forte são fatores que estão a afetar particularmente a economia russa.